E aí, galera, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo para o Falcon BMS 4.33. No Falcon BMS foram criadas uma ferramenta de meteorologia onde você pode colocar chuva em áreas específicas do mapa. Porque o sistema normal de controle de mapa do Falcon BMS é muito bom. Só que ele coloca o sistema de tempo dele em todo o mapa. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, você pode colocar chuva em qualquer parte do mapa que você quiser. Por isso, vamos dar uma lida nesse PDF rapidinho aqui. E depois eu mostro para vocês como é que funciona a ferramenta. Por isso, dá uma lida aqui nesse PDF. Porque ele tem algumas informações muito importantes. Por isso, acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui é uma parte que ensina como vocês podem aplicar esses mapas de metrologia no sistema de campanha. Como eu não vou muito em campanha, eu vou ter de pular essa parte. Vou ensinar só a parte mesmo que eu consegui aprender. Além disso, eu vou deixar uns links dos vídeos que eu usei para criar esse material aqui. Por isso, acompanha aí! Ok, essa parte é do PDF, pessoal. Bora lá para os programas. Ele usa três programas para criar os mapas de metrologia. Só que esses três programas você só usa se for necessário criar campanhas. Por isso, eu vou ensinar o básico. O primeiro programa é esse aqui. O nome dele é... Zid Zigrid. Ele pega todo o globo do planeta E cria mapas de metrologia em tempo real. É lógico que uma vez que estamos voando sobre a Coreia, vamos selecionar aqui com a ferramenta. Rapidinho para vocês verem. Selecionou. Vai aqui em cima, informação sobre o arquivo. E aqui, abaixar grid. Ele vai criar toda a área meteorológica dessa área aqui em tempo real. De preferência, seleciono todas as opções aqui dessa ferramenta. Como eu falei, pessoal, eu vou deixar os links. Principalmente, tem um link aqui de um russo que ensina como é que usa essa ferramenta. Por isso, eu vou pegar só o básico aqui. Baixar. Ele vai baixar agora os mapas de metrologia em tempo real dessa área aqui. Só que ele cria várias camadas. Por isso que eu estou falando. Essas ferramentas aqui são mais para usar para campanhas. Porque lá na campanha, você não faz só um voo. Você vai executar várias missões. Vamos dar uma simulação aqui. Vamos fazer um teste. Aqui. Esse é o tempo real na Coreia lá. Só que esse aqui não é só um mapa. São várias camadas. Por isso, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui pode fechar. Se você quiser zerar essa parte do programa, você faz esse aqui. Aí você pode usar ele de novo. O outro programa que a gente usa é um tal de... Esse caboclo, o grid. Grid Tool BMS. Ele vai pegar todos aqueles mapas que foram gerados de um arquivo só. E vai gerar várias camadas. Quer ver? Aqui. O primeiro programa gerou esse aqui. Você descompacta. Ele gera esse arquivo de extensão GRB. Você pega o grid aqui. Pega o arquivo. E vai descompactar. Foram criados 25 mapas na extensão FMAP. Dá ok. Pronto. Aqui, ó. Ele gerou 25 mapas de meteorologia. Beleza? Você pode fechar. E vamos usar o programa que eu mais gosto. Que é o Weather Commander. Tá carregando. Como eu estou usando só o mapa da Coreia. A princípio, aqui, ó. Ele vai ler só o mapa da Coreia. As ferramentas que você tem aqui à sua direita são o seguinte. É só esperar aqui, ó. Esse Color Capacidade. Ele deixa a área mais visível. Para você ter uma noção de onde você vai pintar. E aqui para você ver as cores dos pincel. Essa ferramenta aqui embaixo, que é o Blush Easy. Ele aumenta a quantidade de quadrados onde você vai pintar. Ou seja, a precisão da ferramenta. E aqui embaixo temos as opções que é tempo chuvoso, vermelho. Tempo feio, que é o amarelo. O Flore, que é nebuloso. E o azul, que é tempo claro. Assim que você abre esse programa, você tem que criar um novo. Você vem aqui em New. Vamos colocar aqui, teste. Vamos colocar 3x25. Para ficar mais rápido. Aí você pode ir lá e abrir aqueles mapas. Quer ver? Open. Área de trabalho. Tempo. Vamos abrir só um aqui para vocês terem uma noção. Aqui. Isso aqui é só um mapa. Você vai lá de novo. Pode abrir outro. Pode ir lá e abrir outro. 3. Observe que os mapas de metrológica estão mudando de acordo com o tempo. Vamos abrir um aqui lá embaixo. Aqui. Esse aqui já está cobrindo toda a área. Entenderam? Então, basicamente o programa é simplesinho, pessoal. Bom. Depois de você criar tudo isso, você pode salvar. Tem uma parte que ele explica que você tem que salvar também quando você for criar campanhas, né? Na mesma pasta aqui. VMS, data, company, save. Essa extensão aqui é quando você for usar campanhas. Como eu não testei em campanhas, vou ter que pular essa parte, senhores. Basicamente, os programas são esses. Por isso, eu vou ensinar o que eu mais uso, que é da seguinte maneira. Na verdade, eu vou ensinar como eu estou usando, né? É porque eu comecei a aprender o programa agora. Vamos dar um zoom aqui. Vamos fazer uma coisa bem simples aqui para andar rápido. Vamos criar um novo aqui. New. Vamos colocar 400 para andar mais rápido. Vamos supor... Vamos supor... Você quer ver? Está vendo o mouse aqui? Vamos dar um zoom aqui. Está vendo onde está o mouse aqui? Vamos supor que aqui você esteja decolando dessa base. E vá até nessa área amarela aqui e jogar uma bomba. Bom. Vamos supor que você queira fazer o seguinte. Ah, eu quero que quando eu sair da base aqui esteja chovendo. Quando eu chegar lá no alvo esteja chovendo. E quando eu voltar para a base esteja com o tempo já limpo. Então, você pinta ali, né? Opa. Você vem com a ferramentinha aqui. Vamos colocar tempo chuvoso. Explica uma coisa. Essa área aqui é de toda a base. Vamos colocar essa quadra quadradinha. Beleza, né? Aqui, ó. Cobrindo toda a base. Vamos criar uma chuva aqui em cima da área do alvo. Eu vou colocar mais porque eu quero explicar o seguinte. E vamos colocar um tempo nebuloso. Ou seja, ruim aqui no meio. Vamos colocar um tempo nebuloso, ou seja, ruim aqui no meio. A ideia é o seguinte. Aqui na base está chovendo. Nessa área aqui, o mouse está mostrando aqui. Está a tempo claro. Aqui está nebuloso, ou seja, é um tempo ruim. Aqui está claro de novo. E aqui está chovendo de novo. Você vem aqui e salva. Você pode abrir ele de novo. 400. Agora ele já te dá a seguinte opção. Aqui eu tenho uma simulação de para onde a nuvem pode ir, se você quiser. Direção e rumo. Vamos colocar aqui 90 e colocar 30 quilômetros. 40 quilômetros. Observa o quadradinho aqui em cima da base. Quanto tempo ela vai gastar para sair de cima da base. Vamos simular aqui. Aqui. Aqui o relógio aqui no mouse. Gastou 41 minutos para sair de cima da base. Mas aqui ainda em cima do alvo, ainda tem chuva. Então a ideia é o seguinte. Isso aqui é uma simulação, pessoal. Você sai de cima da base. Chega no alvo. Está chovendo. Quando voltar aqui na base, a chuva já passou. Se você quiser também, pode deixar tudo parado. Está chovendo aqui. Não está chovendo aqui. Aqui está nublado. Aqui está tempo limpo. E aqui está chovendo. Você pode deixar assim também. E só salvar. Agora vamos entrar lá no Falcon BMS para você ver como é que funciona isso. Espera aí. Carga rapidinho aqui, pessoal. Que o vídeo tem que ficar curto. Beleza. Estamos aqui dentro do Falcon. Vamos abrir uma missão aqui. Acho que foi essa aqui. Aqui. Essa é a missão que eu criei. Então estamos saindo daqui. Vamos para cá. Observe que aqui o Falcon BMS não mostra aquela simulação lá. Você vem aqui. Aqui o mapa que eu criei. 400. Você dá ok. Ele está carregado aqui. E aqui você coloca a direção do vento. E aqui a velocidade. Naquele simulador lá. Ele coloca no máximo 30 km. E aqui no Falcon BMS. Eu descobri que ele pode colocar no máximo 50. A velocidade. Se você colocar 60, ele não aceita. E aqui a direção de onde o vento está indo. Ou seja, ele está saindo de 270 e está indo para 90. Você pode salvar, fechar, conferir de novo. E ele está aqui. O mapinha FMAP 400. E as configurações de como você quer que o vento soa. Aqui que eu falei. Esse map autosave update. Isso aqui é usado para quem trabalha com campanhas. Como eu não trabalho com campanhas, fica difícil ensinar. Por isso eu vou pular essa parte. Vamos carregar a missão rapidinho aqui. Só para vocês verem como é que funciona lá dentro. Então, vamos lá. Aqui já está chovendo. Uma coisa que eu vou explicar para você, pessoal. Esse programa, ele só cria chuva, como vocês podem ver. Não é aquela chuvona, não. Eu não tenho controle sobre a visibilidade, nebulosidade, turbulência. Aquelas nuvens que você coloca para limitar a visibilidade, não tem isso. Só tem isso o Falcon BMS. Só que no Falcon BMS, esse sistema é aplicado em todo o mapa. Aí é chato. Aí é chato. Aqui não. Eu posso colocar só nesse pedacinho aqui. Vamos fazer uma simulação para vocês verem as nuvens se movimentando aqui. Vamos acelerar o tempo aqui. Espera aí. Acho que aqui dá para vocês verem. Acompanhe aí. Olha lá. O tempo está rodando. E as nuvens se movimentando. Daqui a 40 minutos, ele vai sair de cima da base. Mostra uma coisa para vocês. Aqui. Já passou 11 minutos. Vamos tentar de novo. Olha lá. As nuvens indo embora. E a chuva indo junto. É lógico, né? Olha lá. Passou 15 minutos. E se você continuar aqui, a chuva está saindo. Olha lá. Dá para ver aí. Devagarzinho. Olha lá. Velocidade 4 de aceleração. A chuva está indo embora. Simplesinho, né, pessoal? 17 minutos já. Entenderam? Eu vou colocar outro vídeo com a missão completa. Para vocês verem como é que funciona. E vou colocar em tempo real. Valor? É isso aí, pessoal. Fui. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.